Foi de o que? Não sei, ó Eu não sei qual foi a equipe não, tá certo? Sali lá, não li o nome da equipe, mas tem a equipe que chegou aqui, ó Isso aqui tem em frente o colégio, como já passou eu posso falar Tem uma dessa em frente o colégio, é isso? Aí alguma equipe escreveu assim, ó Proibido dar o contrário Aí, aí eu te amo o Deus Proibido retornar Proibido dar o contrário Aí, agora Vamos lá Aqui Me ajudem aqui Este sinal é o que? Foi você, Dian Foi você Proibido tráfico de bicicleta Se o que ela colocou proibido passar a bicicleta, também tá certo Aqui Posto de combustível, posto de gasolina, posto de abastecimento, tá certo Aqui Passagem de caminhões Passagem de caminhões pesados Passagem de carros grandes É acerto também, ok? Aqui Se escreveu semáforo, tá errado O certo é Pare Sinal vermelho, ok? Se ele colocou sinal vermelho, tá errado É, pare Ou sinal vermelho, pare Ok? Ou se colocou só pare, tá certo também Aqui no proibido Dá o contrário É proibido fazer o retorno Ou proibido Isso que tem em frente à escola aí Você, é, não pode retornar Retorno proibido Proibido retornar Aqui É, mantenha automóveis pequenos Mantenha-se à direita Você tá indo à pista Tem alguma coisa acontecendo lá na frente Ou algum defeito na pista Eles alertam logo pra você se manter à direita Então mantenha-se à direita Aqui Eu acho que poucos vão acertar aqui 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 É Alfândega Tem que dar paradinha O pessoal da Alfândega Arrumar o ganha-pão deles E eles vão embora Alfândega Passagem à direita Passagem à direita? Não Não Tá errado É Mantenha-se à direita Aqui É Vitinho tem dificuldade aí A gente fez isso, né Vire à direita Vire à direita Ó É Oi Esse aí Cuidado Pedrão na pista Vamos lá Vou lançar a pergunta de rua Enquanto a gente contabiliza aqui Aqui o máximo 120 pontos O mínimo Eu acho que é zero, né Bom Essa tarefa agora Essa tarefa é Pelo grau De tamanho Primeiro 100 Segundo 80 Terceiro 60 E quarto 50 É o tamanho O tamanho é geral Aí Por exemplo O tamanho na altura é um O tamanho no comprimento é outro A gente olha a massa O todo Entendeu? A gente vai olhar o tamanho Num todo Então eu vou lançar a tarefa Ok? Vocês terão meia hora Pra entregar O William tá aí No seu aí Ele vai cronometrar Atenção Cada equipe Deverá trazer No prazo De meia hora Contando a partir da hora Que eu anunciar O seguinte Material De preferência viva Viu? Uma cobra? É, a gente tem que conservar Os bichinhos vivos Viva? Não De preferência viva Mas se não tiver gê Fazer o que? A maior A maior Formiga Trazer a maior Formiga Oi Ter a maior Formiga Meia hora Pra isso